Agora eu tenho uma pergunta para os nossos telespectadores. Vocês sabem o que é um filatelista? Para quem não sabe, essas pessoas são colecionadoras de selos. E hoje, dia 5 de março, é a data dedicada aos filatelistas. Ao vivo, nosso repórter Tony Black está lá na Agência Central dos Correios para falar desse assunto. Bom dia, Black. Vem pra cá. Você nunca colecionou selos, não? Me diz aí. É da sua época? Conhece algum filatelista? Vem pra cá, Black. Me diz aí. Quais são os detalhes? Que espaço é esse? Que selo personalizado é esse? Muito bom dia, minha apresentadora preferida. Muito bom dia, você que está do outro lado da tela. Olha, eu não, mas me surpreendi com o Francílio Souza. Nossa, negrafista. Sabe tudo de selo. Inclusive, é um colecionador. E já ganhou aqui cerca de 200 selos para continuar exatamente a sua coleção. Mas, olha, nós estamos aqui com o nosso rêmulo. Olha o nome do homem. Quimarães. Ele que é o homem-chefe aqui dos nossos Correios e vai conversar conosco exatamente sobre essa data. Olha, eu não vou arriscar dizer esse nome não, que eu já esqueci. Então, nós estamos aqui na comemoração do espaço do... Filatelista. Filatelista. O que é o filatelista? Filatelista. Bom, o filatelista é aquela pessoa que coleciona selos postais. Então, hoje, para nós, é uma grata satisfação estarmos aqui, nesse momento, fazendo a inauguração, daqui a pouco, às 9 horas, do espaço do filatelista para todos os colecionadores de selos do Piauí e a sociedade em geral. A gente vê aqui, mostra aqui, olha. A gente vê vários selos aqui. Meu cinegrafista, a gente não combinou, mas você é experto em imagens? Olha, aí são alguns selos. Quem é o maior colecionador de selos no estado do Piauí? Ou pelo menos aqui em Teresina? Hoje, o maior colecionador de selos no estado do Piauí é o seu Paulo Fiúza. Inclusive, estará aqui conosco, às 9 horas, para a gente fazer a inauguração desse espaço dedicado. Ali, bora até lá, vamos até lá. Acompanha aqui, Francílio. Acompanha aqui, quem sabe faz ao vivo. Acompanha aqui, Francílio Souza, nosso cinegrafista. Está aqui o espaço. O espaço é esse aqui. Está aqui, nós já estamos no espaço. A imagem vai ficar assim um pouco, mas está tudo bem, está tudo tranquilo. Estão aqui, já as cadeiras posicionadas. As cadeiras posicionadas. Aqui, nós temos duas coleções de selos, o qual o tema é os... Correios da Lía. E estas coleções de selos ficarão disponíveis para a sociedade fazer a visitação durante todo o mês de março. E se eu quiser ser um colecionador, o que é que eu devo fazer? É começar a colecionar? Não sei se a pergunta é tão simples, mas não é bem assim. Qualquer pessoa, hoje em dia, Tony, pode ser um colecionador. O importante é você fazer esse presente, aqui no Espaço Filatélico, acompanhar os lançamentos de selos que sempre acontecerão. Hoje mesmo, nós estaremos fazendo o lançamento de um selo personalizado. É o mais novo selo. É o mais novo selo que nós estaremos lançando hoje, agora às 9 horas. Eu quero reforçar o convite a toda a sociedade piauiense, principalmente os terezinenses, que compareçam hoje aqui na Agência Central dos Correios, que serão bem-vindos no lançamento desse selo e do Espaço Filatélico de Terezina. Então é aberto ao público. Aberto ao público. É um prazer a gente recebê-los aqui na nossa Agência Central dos Correios, em Terezina. Ora, minha prima Trace, minha apresentadora preferida, você perguntou se eu sou um colecionador. Agora eu faço de volta a pergunta. Você coleciona? Eu sei que você não é desse tempo, como você disse assim, você é uma jovem, apenas 19 anos, ainda não fez 20 anos, mas você coleciona? Alguém da sua família coleciona? O seu papai, a sua mamãe? Não, Black, ninguém coleciona que eu conheço, eu não coleciono, mas não me surpreende em nada o nosso querido Francílio Souza, colecionar, conhecer, esse homem é cultura, é história, e assim, quem conhece ele sabe muito bem do que eu estou falando, dessa sensibilidade que ele tem. então realmente eu admiro demais essa ação dos Correios, é um espaço dedicado aos colecionadores, é o nosso Piauí, não é isso? É o que tem de melhor aqui no Piauí. Muito obrigada pelas informações, Black, um excelente dia a você e ao superintendente também. Tá aí, gente, espaço aí maravilhoso para os filatelistas, você conhecia? Pois é, quem coleciona selos aqui no Piauí, e agora um personalizado aí, que bacana, né? que bacana, né?